De vez em quando vem, de vez em quando De vez em quando tem você Se tem não sei, se tem quem tem não vê Nem pense em saber De vez em quando vem, de vez em quando tem De vez em quando tem você De vez em quando tem